Eu não estou interessado nem em você, e muito menos num filho que por sua escolha nunca vai poder ser meu. A visita repentina da rainha de Sabá afeta Salomão profundamente. Maqueda tenta falar com Salomão, mas ele rejeita. No entanto, o rei a convida para uma apresentação enérgica com Sisaque, o rei do Egito. Motivado por sentimentos de mágoa e ressentimento, Salomão toma atitudes que decepcionam Maqueda. Ela não reconhece aquele homem que conheceu tempos atrás. A rainha, buscando conforto e paz, se dirige ao templo para fazer suas orações ao Deus de Israel. Maqueda se indigna com a atitude do sacerdote Jônatas, que pede dinheiro em troca de orações especiais. Maqueda, sem acreditar no que houve, o repreende por sua ganância e falta de caráter. Nebseth flagra Salomão e uma serva juntos, e tomada pelo ciúme, humilha a serva na presença do rei. Seu comportamento demonstra a falta de controle e insegurança. Azaf, o levita, faz uma visita a Namá, e se impressiona com a mudança profunda que a mulher teve em sua vida. A transformação de Namá serve como um testemunho do poder da fé e da redenção. Roboão se desespera ao entrar no quarto e encontrar sua mãe Namá desacordada. O medo e a preocupação do filho demonstram o amor e o cuidado que ele sente por ela. Namá acorda trazendo alívio para Roboão. Com muita insistência, Maqueda consegue falar sós com Salomão. No entanto, o rei a trata com frieza e distanciamento. A rainha tenta voltar a ser como era antes, mas o rei magoado e ressentido não demonstra interesse em reatar o relacionamento. Maqueda revela que trouxe seu filho para ele conhecer, mas o rei rejeita. A frustração e a tristeza de Maqueda a levam às lágrimas, enquanto Salomão sai do local, deixando-a sozinha e desolada. A frustração e a tristeza de Maqueda